Eu te amo, ele muda, né, ele fala Não, amor, tudo bem, tá? Tudo bem, pessoal, tá bom, tchau, tchau Mas na verdade eu vou cantar essa música para quase, mano Para todos aqueles casais que na verdade hoje estão em pé de guerra, tá? Não, amor, tudo bem, tá? Não, amor, tudo bem, tá? Não, amor, tudo bem, tá? Não se vá Não se vá Não, amor, tudo bem, tá? 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 Não, amor, tudo bem